E aí rapaziada do Facebook, que me segue aí, Ricardo Silva, Xavier, esse é estiloso, esse é top, olha o estilo do moleque, ó, estou aqui, ó, na cidade do Venha Vê, no Rio Grande do Sul do Norte, ó, lá no fundão lá, é toda a cidade lá, ó, coisa top, ó, é uma cidade pequena de uns dois mil habitantes, né, mas nós estamos aqui, ó, numa das maiores estátuas da, é, do Santo Frei Damião, essa estátua aqui, ela é show, tem essa escadaria aqui, belíssima, ó, e é show de bola, hein, pessoal, quem puder tá visitando, muito show, hein, é, fica na cidade do, Venha Vê, no estado do Rio Grande do Norte, é, nesse Brasil, ó, fora aí, firmeza rapaziada, é nóis, hein, ô, feriadão top, hein, viajando aí, nesse Brasil, mundo afora, de férias, hashtag, Ricardo Silva, Xavier, tirou onda, moleque, trabalhando aí, e curtindo a vida, o que há de melhor, olha só, eu subindo a escadaria, ó, show, show de bola, essa aí, é a estátua do nosso Santo Frei Damião, onde é que tem ela aqui, isso, eu já, já estou enquadrando ela, muito bonita, show de bola, hein, pessoal, quem puder tá visitando, é muito lindo, e, lá, lá no fundão, é a paisagem verde, rios, açudes, e, a mata verde, mas é nóis, hein, rapaziada, vou tá encerrando esse vídeo aí, e, tamo junto, misturado, hein, cada vez mais estiloso, né, como eu tô de férias, né, olha o estilo do moleque zica, é nóis, hein, se mesmo, rapaziada, tamo junto, misturado.